Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Sibeli, eu sou gerente do CCA conosco Balneário São José e chegamos no mês de junho, o mês junino. Para quem não sabe, a festa junina é uma festa tradicional popular no Brasil, que acontece todos os meses de junho e foi trazida para o nosso país pelos portugueses durante a colonização. Nós aqui do CCA conosco Balneário São José vamos fazer uma dança bem alegre para que vocês possam também estar fazendo na casa de vocês com a família. Esse mês de junho a proposta é sobre revitalizar o tema principal do mês, por isso que a gente enviou no kit de material de vocês alguns dos materiais para estar confeccionando essa peneirinha, tá bom? Esse modelo. E vocês vão estar utilizando o papelão, que é um material reciclado, tá bom? Agora a proposta é que vocês, aí em casa, chamem a família, se dividam com a dança que nós preparamos para vocês e que logo depois que tudo isso acabar essa pandemia, possamos juntos lançarmos a dança da tapioca. Maria tá peneirando, Maria tá peneirando, Maria tá peneirando, com a emassa de mantioca. Maria tá peneirando, Maria tá peneirando, com a emassa de mantioca. Quem se casa com Maria só vai comer tapioca. Ta-ta-tapioca 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 Segura o mastro insolente Mariáco Penderão Mariáco Penderão Poma em massa de mandioca Mariáco Penderão Mariáco Penderão Poma em massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Ta-ta-tapioca 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 Rala-ra-la mandioca O de lá e o de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria pega a peneira Mexe pra lá e pra cá O de Mera Dá-nos torço todo mundo pra peneira Venera Venera de lá Venera Venera de cá Venera Venera de lá Venera Venera de cá O de Mera Venera de lá 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 E aí, galerinha? Gostou da nossa dança? Agora chegou a sua vez de estar fazendo com a família Aproveita e dá um like aí na nossa página Tchau! 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 Tchau.